E aí, pessoal? Hoje eu vim gravar pra vocês mais um caso de uma mulher serial killer. Sim, de uma mulher serial killer. Geralmente a gente vê mais casos de homens, né? Mas, principalmente da época vitoriana, eu tenho achado bastante mulheres e tão más quanto homens. E o caso de hoje é da Marta Needle. A Marta nasceu na cidade de Morgan, na Austrália do Sul, em 9 de abril de 1863. Marta ficou órfã de pai muito cedo e uns anos depois, em 1870, a mãe dela acabou se casando novamente e deu a Marta mais dois irmãos. Marta dizia que sua mãe era muito agressiva com ela quando ela era jovem, a agredia com paus e cordas e que aos 12 anos ela acabou sofrendo um abuso íntimo do padrasto dela. Isso fez com que Marta saísse de casa muito cedo, no ano seguinte, aos 13 anos ela saiu de casa e foi trabalhar de governanta na casa de pessoas abastadas da época, né? E ficou trabalhando de governanta desde então. Com 18 anos ela se casou com o Henry Needle, que aí ela assumiu o nome Needle, que na verdade ela nasceu, é Marta Charles. Então, aos 18 anos ela assumiu o nome Needle. E a Marta, ela nasceu em uma família muito humilde e nesse tempo aí que ela viveu com a sua família ela morava em uma casa de apenas dois cômodos, então eles realmente eram muito pobres na época e era muito comum, né, que as crianças saíssem muito cedo de casa ou pra casar ou pra trabalhar. E no caso dela foi as duas coisas, ela saiu primeiro pra trabalhar e depois ela se casou com 18 anos. Ela morava em Norte Adelaide, foi lá que ela trabalhava e também se casou com o Henry. Esse casamento aconteceu em 1882 e eles tinham aparentemente uma vida normal e feliz e tiveram três filhas até que a Marta e o marido resolveram se mudar pra outra cidade. Essa mudança aconteceu em 1885 e lá se foram Marta, seu marido e suas três filhas, Mabel, Elce e May. Babei. Babei, gente. Mas ela se mudou pra... Ela se mudou pra Melbourne. Melbourne, isso mesmo, em Richmond, em 1885. E, gente, aconteceu que com essa mudança, com o cachorro latino inclusive, né, o casamento dela aparentemente desandou. Marta era uma mulher exuberante, muito bonita, extrovertida e gostava da companhia de pessoas, gostava muito de chamar a atenção e também gostava da companhia de rapazes. Seu marido, Henry, era totalmente o oposto dela, extremamente fechado, ciumento e com essas escapadelas da Marta, não fica claro se realmente eram só amigos ou se ela chegou a atrair o marido, acho que não. Porque em todas as pesquisas que eu fiz, não vi nada sobre traição, era mesmo... Ela gostava de ser rodeada de pessoas, mas com esse jeito extrovertido da Marta, acabou que o marido começou a bater nela, né? E tudo por conta de ciúme. Por causa do jeito extrovertido dela, o marido começou a bater na Marta. Em 23 de fevereiro, a Marta cometeu o seu primeiro assassinato. Ela matou uma de suas filhas, que foi a Mabel, né? Que foi a primeira pessoa que ela matou, que morreu por uma morte misteriosa. Ninguém sabia exatamente o que teria acontecido, mas Marta e seu marido receberam uma gorda recompensa do seguro de vida da menina. Quem faz um seguro de vida pra uma criança, né? Eu já acho um pouco estranha essa história de seguro de vida. Quantia essa, que em 2010, seria relativa a 40 mil dólares australianos. Não sei quanto foi na época, mas em 2010 seria referente a 40 mil dólares australianos. Quatro anos depois, em 1889, em 4 de outubro, foi a vez do marido da Marta. Sim, ela assassinou também o marido. E recebeu uma quantia gorda de 200 mil na moeda local da época. Não sei se já eram dólares australianos, né? Mas ela recebeu 200 mil da moeda local da época. Também foi uma morte misteriosa, que ninguém sabia do que que era. Parece que na época atribuíram a febre maculosa. Febre maculosa, não. Febre tifoide. Não só o marido, mas os filhos também. Mas assim, ficou aquele negócio meio nebuloso, né? A outra filha de Marta, a El, se findou em 1890 também de morte misteriosa. E pouco após, a terceira filha dela também faleceu. O que não ficou especificado. Provavelmente por uma morte misteriosa também. Porque aparentemente ninguém se preocupava muito em investigar o porquê que três filhos e o marido de uma pessoa tinham morrido assim misteriosamente. Os médicos ficaram perplexos, mas ninguém fez nada, né? Mas as autoridades começaram a desconfiar, não pelas mortes, porque tá tudo bem. Mas eles começaram a desconfiar porque a Marta gastou todo o dinheiro do seguro que ela tinha recebido com a morte da filha e a morte do marido em um mausoléu gigantesco na cidade. Muito chique, em um cemitério ali. E ela ia visitar com regularidade o túmulo da família, né? Então ela pegou todo o dinheiro aí e investiu nesse mausoléu e ficava indo de tempos em tempos no cemitério. E a polícia começou a desconfiar por conta disso. Não por conta das mortes suspeitas, né? Achou estranho o mausoléu, mas não achou estranho as mortes. Ok, quem sou eu pra julgar? Mas estranha essa falta de preocupação. Lois Junkin e seu irmão Otto Junkin também eram conhecidos da Marta da cidade de Adelaide e eles mantinham um negócio na cidade que ela morava, em Melbourne, né? Na 137 Bridge de Holden, Richmond, no ano de 1891. Esse negócio deles também tinha acoplado ali uma casa que a Marta sublocou essa residência e começou a alugar. Não ficou específico se foi quartos ou se era uma casa muito grande. Ela dividiu essa casa, mas ela alocou essa casa dos irmãos aí e começou a sublocar pra inquilinos, a receber inquilinos nessa casa pra fazer uma grana, porque afinal de contas ela tava viúva. Mulheres naquela época não podiam muito trabalhar e geralmente as viúvas aí acabavam com pensões. Então ela alogou essa casa dos irmãos e começou a sublocar e receber inquilinos nessa casa. Porém, ela acabou se envolvendo com um dos rapazes, que foi o Otto. E os irmãos dele, que eram o Luiz e o outro irmão, que até agora eu não falei, mas era o Hermão. Acho que era a Hermão mesmo. Não gostaram muito desse envolvimento. Afinal de contas, né, era uma viúva, então eles não queriam que o irmãozinho dele se envolvesse com a dona Marta. Então eles não gostaram muito desse envolvimento. E um dia após o noivado, a Marta falou Ah, é? Não gostou? Não, vou resolver esse problema. Misteriosamente, um dos irmãos acabou falecendo. O Luiz acabou falecendo também. E nesse caso, sim, a suspeita foi de febre tifoide. Mas, no ano seguinte, em 1894, o outro irmão de Otto, é Herma mesmo, é Herma, que residia em Adelaide. Foi até Melbourne pra resolver alguns assuntos referentes ao irmão falecido, né? Resolver alguns assuntos de família referente ao irmão que havia falecido já no ano anterior. E após comer um jantarzinho feito pela sua cunhada, o Henry ficou muito doente. Henry não é irmã, Henry é o primeiro marido. O Herman ficou muito doente depois de comer esse jantarzinho especial oferecido pela sua amada cunhada. O Herman, ele melhorou esse safouro, mas na manhã seguinte, ele tomou um cafezinho feito pela sua cunhada e passou mal de novo. O Herman não é muito esperto. A gente vai perceber que ele realmente não era muito esperto. Ele continuou comendo a comida da Marta, mesmo passando mal e já desconfiando de alguma coisa. Nessa ocasião, o Herman passou mal de cólicas terríveis. Terríveis? Terríveis, mas depois de dois dias, ele acabou melhorando. De novo, depois, ele almoçou uma comida que a Marta tinha feito. E no meio do almoço começou a gritar de cólicas horrorosas e quase morreu. Passou muito mal, mas melhorou de novo. Ele era muito burro, mas ele tinha muita sorte, pelo jeito, né? Ele não era muito esperto, mas aparentemente ele tinha muita sorte, porque ele passou mal várias vezes. Parece que ela estava envenenando ele há um bom tempo. Ele passou mal várias vezes, mas não morreu. Bem lerdo o Herman, mas o doutor que atendeu o Herman não era muito lerdo, que era o doutor Boyd. Ele desconfiou daqueles espasmos, daquelas cólicas, e resolveu analisar o vômito do Herman. E constatou que nesse vômito dele tinham sinais do veneno arsênico, que era muito comum na época, né? Então, aí junto com o Herman e com a polícia, o médico contatou a polícia, obviamente, né? Então, junto com o Herman e com a polícia, eles armaram uma arapuca pra dona Marta e resolveram fazer ela ser pega em flagrante. O Herman pediu pra que a cunhada fizesse um almoço. Deixa eu ver aqui se era um almoço mesmo. Isso, o Herman pediu pra que a cunhada fizesse um almoço. Só que antes do almoço, a dona Marta, muito solícita, muito amorosa com seu cunhado, ofereceu pra que ele tomasse uma xícara de chá. E prontamente, o Herman já tava desconfiado, não tomou nada, e resolveu já chamar a polícia, né? O plano deles aí consistiu que ele iria chamar a polícia quando ela servisse a comida por um apito, foi o que ele fez. E enquanto a polícia não chegava, a Marta entrou em luta corporal com o cunhado pra tentar derrubar o copo de chá, mas ela não conseguiu. A polícia chegou, conseguiu pegar essa amostra, e foi constatado posteriormente que nesse copo de chá havia um dose suficiente de arsênico pra derrubar cinco pessoas. Ela queria mesmo acabar com o Herman naquela situação ali. Ela falou, é, tô colocando muito pouco, então eu vou pôr mais. Ela colocou veneno nesse chá suficiente pra matar cinco pessoas. E nessa ocasião ela foi presa, né, acusada de tentativa de assassinato, mas os corpos dos filhos dela, das filhas, né, das três filhas, do marido e do cunhado foram exumados pra análise, e em todos os corpos foram constatados vestígios de veneno. Então foi realmente a Marta que deu fim à vida da família e do cunhado. É muito estranho ninguém ter percebido nada, ninguém ter feito uma autópsia direito nesses corpos, mas foi isso que aconteceu. Ai, que eu sei lá no nariz. A Marta mesmo, com todas essas evidências, continuava se declarando inocente, mas não adiantou. O julgamento dela durou três dias, e por fim ela foi sim acusada de assassinato e foi sentenciada à morte, que era a sentença comum na época. Até que a Marta recebesse a sua sentença, né, que ela fosse, é de fato, morta aí, ela recebeu, continuou recebendo a visita de muitos amigos, e chegou a escrever uma carta para uma das amigas dela, chamada Senhora Owen, e pediu que ela tentasse não sofrer muito por ela, pela morte dela, né. A Marta foi executada às oito horas do dia 22 de 1894, e disse que não tinha nada a dizer. Aparentemente ela continuava insistindo que ela era sim inocente, não tinha nada a ver com aquilo. Durante a Grande Depressão, a Câmara Municipal de Brington construiu muros de pedra azul para proteger as praias locais da erosão. E eles... Ai, uma moto chata. E eles usaram as pedras das lápides desses prisioneiros. Ai, que na maioria foram colocadas viradas para dentro, mas a pedra da Marta foi colocada para fora, né, virada para fora, e ali podia se ver a data da execução, a data de nascimento e morte da Marta, e as iniciais. Isso aconteceu em Melbourne, igual que as lápides foram utilizadas. Dizem que ainda hoje a data é visível nas paredes de Green Point. Com o tempo, a areia só aterrou as lápides, né, mas a localização foi redescoberta novamente perto da Wellington Street. Uma curiosidade que em 15 de julho de 1920, Alexander Newland Lee, que é o filho da irmã mais velha de Marta, também foi preso por ter assassinado a esposa com estricnina, que é um dos venenos mais comuns aqui nesse canal. Acho que os dois últimos vídeos que eu fiz, dois ou três últimos vídeos que eu fiz, os médicos assassinos utilizavam estricnina. Olha, gente, aprendi a falar sem ler ali o nome. Utilizavam-se de estricnina para assassinar as pessoas. E o sobrinho da dona Marta foi enforcado na prisão de Adelaide pelo assassinato da esposa Muriel em 1º de Abril. E é isso, né, havia sido assassinada com estricnina. Pelo visto, o sangue ruim aí já vem de família. Vocês já conheciam esse caso, já tinham ouvido falar na Marta Needle, assassina da própria família, né? Engraçado que ela não matou o segundo marido. Mas enfim, é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aqui embaixo, compartilha em todas as suas redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E até mais. Tchau!